Olá, amores! Bom, hoje eu vou estar fazendo um colorido nesse livro, mas primeiramente, vou tirar o livro aqui e vou estar fazendo um review aqui desses lápis da caixa. Vamos lá, tá? Então, primeiramente, esses lápis aqui eu comprei na Shopee, tá? E a nossa amiga Ju e a Alissa Loiane queriam que eu fizesse o review mostrando esses lápis, tá? E o colorido eu vou fazer ali do livro Casinhas Encantadas para a Vanessa Sena, tá? Eu vou, primeiramente, aqui explicar sobre esses lápis. Eu já deixei aqui uma tabela pronta, né? Tentar aproximar aqui um pouco mais para vocês verem mais detalhadamente essas cores. Olha, passar devagar aqui para vocês fixarem bem os olhos em cada cor, tá? São as 12 cores. Numerei assim porque eles não vêm nome no lápis, tá? Só vem a marca do lápis impresso e não vem número nem cor. Então, para mim não me perder, eu coloquei uma numeração tanto aqui na tabela como lá no lápis. Não deve dar para vocês verem aí, acredito que não, mas eu vou mexer aqui o papel para ver se vocês conseguem ver o brilho. Vocês estão conseguindo ver o brilho desse lápis? Gente, fica muito bonito. Para quem gosta de lápis metálico, tá? Porque eu sei que muita gente não gosta. Não reparem não que eu já deixei assim, porque eu só sei tirar assim, né? Porque ou depois eu tenho que estar cortando o papel e fazendo tiras. Então, eu já deixei para o próximo que eu vou fazer aí. Não sei quando, mas vou fazer. Eu achei o desempenho do lápis muito bom. Deixa eu tirar o zoom aqui, gente. Eu achei o desempenho do lápis ao colorir muito bom. Cobriu muito bem o papel. Deixou um brilho muito bonito, tá? Porque lápis metálico, muitas vezes a gente fala lápis metálico, mas você não vê metalizado nenhum nele. E nesse aqui eu vi bastante brilho, eu achei muito bonito. A única cor que eu assim achei que parece que ficou um pouquinho falhado, vou chegar mais um pouquinho aí. Ó, foi esse o preto, tá? Na cobertura, eu fiz mesmo clarinho, né? Porque era um sombreado só. Mas eu achei que ficou, não sei se dá para vocês verem, algumas manchinhas. Coisa que nenhuma outra cor ficou, tá? Mas ele é altamente metalizado, tá? Dependendo do lado que vocês olhem, ele é bem metalizado. Eu achei que as outras cores teve mais metalizado do que o preto. Mas o preto é sim, bem metalizado. Bem diferente de alguns pretos metalizados aí que eu já adquiri e não fiquei satisfeita. A caixinha, ela tem uma configuração bem bonitinha aí, né? Uma estampa, né? Com essa estampa, mostrando que ele é um lápis sextavado, atóxico, né? Um grafite de três. Tem muitos lápis que eles não dizem, né? A grossura da mina. Esse diz, né? Que a mina é três. Vem com doze cores, tá? É madeira. Já diz aqui, ó. Ele é madeira. Ele não é resina plástica. Aqui tem as composições, né? Da mina, a característica do lápis, os cuidados que a gente deve ter, né? A segurança, aquela coisa toda, né? O selo do Inmetro, que isso eu acho bastante importante, né? E é isso, gente. E o lápis, vou tirar daqui. Eu só não gostei muito de uma coisa aqui, né? Ele vem muito apertadinho. A caixa é a quantidade exata pra eles. Então, eles ficam muito apertados aqui dentro da caixa. Bem apertados mesmo, tá? Eles ficam bem apertados. Essas aqui são as cores. Deixa eu arrumar aqui. Eles estão agarrando aqui, olha, na abertura. É que eu tô querendo colocar eles todos juntinhos aqui, mas como eu já etiquetei eles, aí ele tá muito apertadinho pra entrar na caixa de volta. Você tira, é uma dificuldade. Então, essas são as cores que vêm. É, aquelas que estão ali na tabela, né? E eu achei, assim, que a cor do lápis de fora correspondeu bem à mina, tá? Porque tem alguns lápis, né? Que a pintura do cabo do lápis engana bastante. Quando você vai colorir, aqui na mina tá uma coisa e na pintura tá outra, né? Não foi o que aconteceu com esse lápis, tá? Eles ficaram bem à cor do que vem pintado no cabo, tá? Bem macio, bem gostoso de se trabalhar com ele. Eu achei eles muito gostosos mesmo. Como eu disse, ele não tem nome, né? Então, eu numerei, eu geralmente coloco assim, mas dessa vez eu quis colocar dessa maneira pra não engrossar muito por causa da caixa, né? Ó, ele vem aqui escrito cais, não sei se vai dar pra vocês verem aí se tá focando bem, né? Ele vem escrito cais, que é a marca do lápis, e uma patinha aqui de um animal, tá? Vem uma patinha bem fofinha, pintada aí em todos os lápis. Mas não vem nada, tá? Não vem mais nada no lápis, tanto que eu coloquei a numeração. É madeira, tá? Sextavado, mina de três. E, é, pode ser esse aqui mesmo, que ele já veio com a ponta quebrada, tá? E, eu não apontei justamente pra fazer a ponta junto com vocês. Vou tá usando esse apontador aqui mesmo, que esse apontador aqui é excelente. Ele não é daquele que você tem que puxar e aquela parte vai entrando. É só você encaixar e rodar aqui. Eu já fiz aí alguns vídeos usando ele durante o colorido. Deixa eu ver se a ponta já tá bonita aí. Não, gente. Não tá. Vamos lá dar mais duas voltas aqui no apontador. Tá? Vamos ver agora. Agora sim. Mas se quiser ainda pode fazer mais um pouquinho de ponta. Tá? Esse apontador, ele deixa uns farelinhos, o outro também deixa, tá? Já apontei. Se eu quiser mais fina ainda, eu posso afinar. Mas tá bom assim, desse jeito. Já tá ao meu gosto. Deixa eu fazer mais... Deixa eu fazer o preto aqui, ó. Que tá bem mais quebrado. Esse é o suficiente ou não. Não, gente. Vamos lá mais uma vezinha, duas vezinha. Isso aí, gente. É sempre deixa, né? É só tirar, ó. E pronto. Tá resolvido. Vou pegar aqui o cheirinho aqui. Vou fazer um barulhinho aí pra vocês, ó. Tá vendo? Quanto mais você apontar, mais fina ela vai ficar. Esse apontador deixa esse tipo de ponta. Tá? E a gente quando faz uma ponta fina demais, dependendo do que a gente vai fazer, essa pontinha fininha ela vai quebrar, né? Na maioria das vezes quebra. Então, é isso, gente. São essas cores que vêm na caixa da nossa caixinha da cais metálico. Sinceramente, eu me surpreendi demais porque o lápis tem um preço super acessível. Eu também não procurei em outro lugar pra ver. Eu só, eu descobri esse lápis por acaso. E procurei na Shopee. Na verdade, eu achei na Shopee. Eu não procurei na Shopee. Eu estava zapeando pela Shopee. Procurando lá, alguns lápis de cor. E dei de cara com esse aqui. E uma amiga já tinha comentado sobre eles. E eu resolvi adquirir pra saber se era aquilo mesmo que ela tinha falado. Já que o lápis era um lápis tão baratinho, né? Pensei, será, gente? Que é tão bom? Olha, e realmente, eu... Eu garanto a vocês que se vocês comprarem, vocês não vão se arrepender. Eu já mostrei aqui no canal o review da caixa que eu comprei de 12 cores do aquarelável da caixa. Um que vem cheio de patinhas pintadas no cabo do lápis. Pigmentação super forte. Inclusive, eu ia usar ele junto com esse aqui pra fazer o colorido de hoje. Mas, pros efeitos que eu tô querendo fazer no colorido, eu achei ele pigmentado demais. Então, eu resolvi usar este aqui. Já tô até com a caixa aberta aqui. Não reparem no que minha caixa está caindo os pedaços. Sei que foi lançada a caixa de 72 cores. Eu tenho essa de 48 e tenho a de 24. Por enquanto, não tô comprando mais lápis da Muppet. Por enquanto, estes aqui me bastam. Tá? Eu preferi usar este aqui porque, por incrível que pareça, aqueles lápis aquareláveis da caixa é mais pigmentado do que estes daqui. Sim. É incrível. Pena que a caixa só tem caixas pequenas. Não tem caixa grande assim, de 48, 36 cores por enquanto, né gente? Mas, com certeza, daqui pra frente, eles vão começar a aumentar as suas caixinhas de lápis de cor. Então, eu vou estar utilizando essa caixa aqui hoje. Durante o vídeo aí, vou estar usando outras coisas, tá? Esse daqui eu não tirei porque eu tava aqui com os lápis na caixa pra fazer o review. Mas, eu vou utilizar, sim, durante o vídeo aí, vou utilizar algumas cores, tá? Deixa eu abrir aqui onde tá a minha imagem. Deixa eu pegar meu vidro, apesar desse papel, ele tem um papel, acho que de 180 gramas, mas eu me sinto super segura. Deixa eu ver, gente. Quando eu coloco o vidro, parece que fica mais firme, Então, eu prefiro estar utilizando o vidro aqui, tá? Nem sei por onde eu começo, gente. Começar pelo começo, né? Gente. Bom, gente, eu tava fazendo esses corações aqui com esse azul, tá? E depois, eu mudei pra esse aqui. Eu pensei que a câmera tava ligada, aí eu fui desligar a câmera, percebi que ela tava ligada e... É isso, gente. Agora, eu vou usar esse aqui. Tá descolando aqui. Porque esse aqui é o roxo ou o rosa? Deixa eu ver qual que eu uso ali. Se é o roxo ou se é o rosa, gente. O qual eu prefiro. É esse aqui mesmo. Então, ó. Essa parte aqui, ó. Essa aqui. Eu vou estar usando esse roxinho aqui, ó. Ó, como tá ficando bonitinho. Gente, eu fiz aqui, né? E resolvi fazer parte desse coração aqui. Eu tava usando esse aqui, que era o Blue Lagon. Aí, mudei pra esse aqui, que é o azul e blue. Tá? Que é um pouquinho mais claro. Não parece muita coisa, mas... Tá? É um pouquinho mais claro. Tá? E agora, eu acho que eu vou passar para as paredes da casa. E eu vou estar usando esses dois aqui, ó. O Fruit Orange e o Summer Yellow. Então, nessa parte aqui de dentro, olha. Eu vou estar fazendo esse laranja aqui. Maravilhoso. Nas paredes inteiras, eu estarei usando este aqui, tá? Ó. A gente vai estar colorindo ele inteirinho. Quem aí já conhece os lápis Norma Pastel, a gente pode dizer que aquele lápis Norma Pastel tem a mesma pigmentação. Que tem esses lápis aqui da Maptel, tá? Igualzinho. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Tá? Eu estou fazendo aqui a coloração com esse... Ops! Com esse lápis. Ele é incrível, gente. Tem hora que eu fico até tentada a comprar aquela caixa de doze. De doze não, gente. De setenta e duas cores. Mas o que acontece, gente? Eu acabei de comprar um monte de caixas de lápis de doze cores. Eu queria experimentar essas marcas. Que eu não conhecia. Tinha uma curiosidade muito grande sobre elas. Então, eu precisava ver como era. Porque aqui eu preciso ter conteúdo pra vocês, né? E vocês também gostam, né? Querem saber de novidades, né? Coisas diferentes. Coisas que ninguém testou. Ou que está sendo lançada aí no mercado. Ou que quase ninguém fala sobre elas, né? Então, a gente procura trazer conteúdo diferente. Vai adquirindo marcas diferentes. Não é nem que a gente seja do tipo gastadeira. Ou que só pensa em comprar lápis. Essas coisas. Não, gente. É que a necessidade de a gente... Vou fazer tudo aqui. Depois eu faço o sombriado. A necessidade de a gente mostrar conteúdo. Faz com que a gente compre coisas diferentes pra mostrar pra vocês. E a gente vai acabando virando uma papelaria em casa. Porque a gente adquire tanto material, tanto material. Que quando sai alguma coisa nova, a gente até... Fala, ai meu Deus. E agora? Já tem tanta coisa. Mas o povo quer ver a gente mostrando. Eu sei que quer ver a gente mostrando, né? Então. Eu já tenho, eu já sei a qualidade do lápis, sabe? Quem não tem e pensou em comprar e não sabe se deve ou não, sim. Se joga, gente. Se joga sem medo. Compre mesmo o lápis. 72 cores da MAPED, que é óbvio. Excelente. Então, gente. Eu vou fazer agora o restinho aqui da... Já fiz tudo lá de cá. Já adiantei alguma coisa aí. Agora eu vou tá... Vou tá dando aí pra vocês verem, né? Fazer essa parte aqui. É que eu tô fazendo pra combinar aqui com... O restinho da casa. Usar o mesmo azul aí que eu tava usando antes. Tô tentando evitar aí de poluir demais com cores muito variadas. Tentar manter mais ou menos o mesmo padrão. Tentar manter mais flores. Tentar manter mais flores. Aqui do lado eu fiz com... Um azul... Um azul... Um rosa, mas... Mais forte que esse aqui, porque tava mais... Mais próximo aqui, né? Então ficaria muito igual... O desenho da parede aqui, desse acabamento da casa, né? A luz ali também, eu comecei com laranja, amarelo e depois aquele neon, né? Vou ficar tipo um aceso mesmo aí. Eu vou passar agora... Pra esse passarinho. Eu já dei uma começada aqui, mas agora eu vou dar a continuação aqui nesse passarinho. Tem umas cores aqui, gente, que eu não sei o que acontece. Elas não tão funcionando muito bem. Uma cor ali que eu peguei. Deixa eu ver outra aqui. Pode ser essa. Então eu vou tá, olha, fazendo essa parte da cabeça aqui. De verde. É que esses lápis meus estão um tempão sem usar essa caixa de 48. Às vezes eu uso mais a outra. Acho que é por isso também que ela tá meio assim, né? A gente tá precisando fazer ponta nos lápis. Eu acho que é isso, gente. Deixa eu fazer o biquinho aqui também de... De laranja. Deixa eu fazer essa parte dela. Cadê o amarelo? Amarelo aqui. Amarelo aqui. É muito detalhe, gente. Por isso que eu, quando desliguei a câmera, eu já dei uma adiantada aí numa parte, pra não ficar tão grande o vídeo, né? Que é chato, né? Você fica vendo toda a vida uma coisa, né? Não termina, não tem... Não tem fim. Deixa eu passar o lápis blender aqui. Deixa eu dar uma olhada assim, tá sujo. Porque a gente já sempre acaba sem querer esquecendo, né? Então, vou dar uma misturada nessas duas cores aqui. Então, o meio assim, deixa eu passar no mesmo amarelo por cima. E vou usar esse rosa aqui, o outro rosa que eu usei no peitinho. Vou usar esse mesmo. Deixa eu ver. Vou usar esse rosa que eu usei no peitinho, aqui na ponta. É, porque eu usei ali no pinguim, eu usei foi esse aqui. Então, vou usar esse aqui. E agora, em seguida, eu vou estar usando esse aqui. Vai ficar mais legalzinho. Tá? O que fica bonito nesse colorido é os acabamentos, né? Eu não sei se vai dar tempo de mostrar pra vocês. Isso aqui é complicado, gente. Isso aqui é complicado. Deixa eu fazer aqui minha borboletinha. Tá dando pra vocês verem? Minha borboletinha. Então... É aquilo, gente. Complicado, muito complicado. Acho que é só isso. Acho que é só isso. Vamos ver se esse lápis funciona. Esse lápis não é aquele que eu tava usando ali atrás. Eu queria tanto esse lápis. Mas ele tá tão ressecado. Não sei por que, gente. Tá muito ressecado. É bem estranho, sabe? Bem estranho mesmo. Tá fazendo uma coisa esquisita. Se eu consigo passar esse fluorescente aqui por cima, pra ver o que bicho dá. Nem pegou. Nem pegou, gente. Nem pegou. Deixa eu fazer esse coração. Deixa eu fazer esse coração. Deve ter botado vermelho, né? Não, apesar de que... Vermelho não tem nada a ver aqui com a nossa... Não sei se eu uso esse. É, vou usar esse aqui. É. Essa parte de fora ali não é a asa, né? Não. Essas antenas... Sei lá. Estranho, né? Não colori, não. Essa parte aqui, ó. Não sei. A antena tá aqui. Não colori isso aí, não, gente. Não, ficou assim. Esse verde ali não pegou muito bem. Não sei se eu vou atuar esse por cima. Não ficou muito legal. Não ficou igual eu queria, gente. Deu umas bolotinhas aí, né? E lá, estranho. Mas, tudo bem. Essas nuvens também, a gente pode tá fazendo elas de... Sei lá. A gente contorna ela com esse mais escuro e faz por dentro com mais claro. Será que fica legal? É, a gente pode tentar. Será? E aí, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Cadê aquele outro mais clarinho? Sumiu. Tentar fazer comigo com esse aqui. Como é que vai ficar estranho isso? Não sei, gente. Então, os outros eu faço assim. Só vou mudar aqui pra outra coisa, pra não ficar aí segurando vocês aí toda a vida. Deixa eu ver o que eu faço. Deixa eu ver o que eu faço. Vou fazer mais essa borboleta aqui, ó. Vou fazer mais essa aqui com vocês, pra eu poder fazer outras coisas, gente. Porque, né? Cadê aquele lápis mais rosa? Não, deixa esse aqui mesmo. Não. É fogo, né? Deixa eu ver aqui. É esse aqui mesmo. Esse. É, pode ser esse aqui. Gente, é assim. Eu gravo vídeo, mas quando eu tô gravando vídeo, a vizinhança resolve tomar banho na piscina. Eu tava fazendo um monte de coisa que eu não tava fazendo enquanto eu tô gravando. É complicadíssimo, gente. E se eu for deixar essa barulhada toda passar, quando eu vejo, tá de madrugada. Né? Porque aqui a vida é ativa. Eu não moro em apartamento, não, gente. Eu moro em casa. O bairro aqui é tudo casa, tá? Eu não moro lá onde tem um monte de prédio, não. O prédio fica um pouco distante daqui onde eu moro. Eu não moro bem no centro da cidade. Eu moro afastado dez minutos de carro, dez, doze minutos de carro, tá? Então, o que acontece? O pessoal é ativo. As pessoas moram, tá? Aqui, não tem casa de veraneio. Já até teve casa de veraneio, mas ultimamente, quem morava no Rio, veio pra cá de vez por causa do perigo, assalto, aquelas coisas todas, né? Acabou vindo de vez, não são mais turistas aqui. São moradores fixos da cidade, então, aqui não tem mais essa coisa de veranista mais do que no bairro, tá? Então, já viu, né? E a pandemia agora tá liberando aí certas coisas, e o povo faz festa, tudo é motivo pra festa. Pra alegria, e as pessoas vivem com a casa cheia, a piscina cheia, muita algazarra, e é isso. E a gente mora aqui em frente. Não pode falar nada, né, gente? Cada um tá lá nas suas casas, cuidando das suas vidinhas. Eles estão cuidando da deles, eu tô cuidando da minha. Vou terminar aqui uns detalhes, pra gente fazer os detalhes finais aí desse colorido, tá? Bom, gente, agora eu tô fazendo os acabamentos, tá? Eu tô usando aqui alguns lápis pra mim decorar o meu trabalho, tá? Troquei agora, peguei um rosa. Deixa eu começar aqui de baixo. Então, a gente vai jogando aí as bolinhas. Acho que tá dando pra vocês verem, né? A gente vai salpicando a bolinha aí pra tudo quanto é lado. E vai decorando aí até onde você acha que tá bom. Ainda vou usar mais uma cor aqui, tá? E vai brincando com os tamanhos. Vou usar um marrom agora. Esse marrom acho que não tá pegando, não. Tem que usar o outro. Então, peguei um... Um daquela caixa do metálico. Então, esse deu certo. Procurar fazer sempre as bolinhas o mais redondinhas possível, tá? Eu sei que às vezes não fica lá tão redondinha. Pode deixar bastante espaço aí entre elas, tá? Porque eu vou usar canetas também pra decorar, tá bom? Então, não precisa tá usando muitas cores. Tá no caso que eu tô usando três cores, né? Eu acho que tá bom, gente. Agora, deixa eu começar com a caneta maior. Vou tá usando aqui uma pochca a cinco, tá? Então, vou bater aqui um pouco pra elas ficarem grandes. Quero bem grandes. Pronto, agora já tá saindo grandes. Deixa eu ver mais o lugar que eu queira. São esses detalhes que vão fazer a grande diferença aí no seu trabalho. Se por acaso ficar aí em cima de algumas das... das coisas coloridinhas aí, não tem problema não. Bom, gente, eu vou usar agora PC3M, tá? 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 Tô batendo pra ficar mais branquinho, pra não precisar tá voltando aqui, pra tá fazendo de novo, tá? E às vezes a gente acaba tendo que voltar pra deixar elas mais nítidas. Mas eu não tô afim, não. Ver se eu consigo fazer com que ela já fique aí bem nítida. Então, eu vou continuar aqui e a gente já volta. Bom, gente, aqui tá o resultado final, tá? Do colorido terminado, os detalhes aí, né? É que algumas partes aqui da borboleta ficou bem clarinho por causa da cor, né? Então, é... Aqui eu fiz uma sombrazinha com giz pastel mesmo, tá? E ficou assim, gente, olha. Mais de perto dá pra vocês verem os pingos melhor. Tá? E ficou assim o nosso efeito, o nosso colorido. Espero que vocês tenham gostado do colorido e que deixem aí os comentários a respeito do vídeo e se vocês têm esse livro e se já coloriram essa imagem. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, amores. Bye, bye!